Um acidente entre dois veículos interditou o trânsito no bairro Palmital. Foi ontem, aqui em Paranaguá. Acompanhe. O acidente aconteceu aqui no cruzamento das ruas Idelfonso Mioz da Rocha com o Arthur de Souza Costa. Segundo informações, um veículo jipe que vinha aqui pela Arthur de Souza Costa acabou atravessando a preferencial, atingindo um Chevrolet Cobalt, que acabou batendo em um poste aqui na região. O trânsito ficou bloqueado para o atendimento às vítimas, que apesar dos danos materiais, não tiveram nenhum ferimento, apenas um nervosismo por conta de toda a situação, de todo este acidente que aconteceu na tarde desta terça-feira, aqui no município de Paranaguá. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, o SEAT, também esteve no local, prestando atendimento aos envolvidos no acidente. Nenhuma delas precisou de atendimento médico sendo liberadas em seguida. Guarnições da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal orientaram o trânsito e registraram a ocorrência. A área foi isolada, as pessoas atendidas e, na sequência, a via já foi liberada para que o tráfego aqui na região fluísse normalmente por conta deste acidente que aconteceu, então, na tarde desta terça-feira, aqui no município de Paranaguá. O primeiro lugar é que ninguém ficou ferido, e isso é o mais importante. O segundo lugar é que eu sempre falo aqui, não que eu não erre também, por favor, né? Mas cuidado com o tal da preferencial, falo para todo mundo isso. Eu não acredito em via preferencial, porque sempre tem alguém que não está atento ao trânsito por vários motivos. Hoje, pelo bendito celular, inclusive, né? A gente dirige aqui, eu não sei como é que consegue, mas dirige assim, não estou dizendo que foi esse caso, mas a pessoa não prestou atenção e acabou causando um acidente. É desagradável, né? Primeiro lugar, a vida, óbvio, mas depois a pessoa fica com o carro já batido e bateu bastante, o Cobalt bateu muito, acredito que o jipe também, mas... Hã? O jipe só não é. É mesmo? Você veja, né? Mas a pessoa que estava conduzindo o jipe acabou causando um acidente porque foi mais um motorista que estava desatento ao volante. Várias vias aqui de Paranaguá acontece isso quase que diariamente. A Manuel Corrêa é uma delas, né? Manuel Corrêa, você já se enfiou num acidente aí na Manuel Corrêa, né? É, que eu sei, que eu estava aqui. Mas, enfim, vários acidentes acontecem, cuidado, gente. Às vezes é moto, às vezes é bicicleta. Os caras cortam aqui a Manuel Corrêa, para quem é de Paranaguá sabe a rua que estou falando, de uma forma tão inesperada, quando você vê o carro cortou a tua frente. Mas as ruas dos bairros e tal, aqui nós temos, por exemplo, ruas nos bairros que uma é preferencial, a outra não. Uma esquina é preferencial, a outra não. Então, gente, fique esperto para não se envolver em acidente. Em primeiro lugar, é claro, a tua saúde, a tua vida. Mas que aborrece, que atrapalha pra caramba, isso não resta a menor dúvida, né? Então, eu Robertsado, eu te raro, eu telio, nós temos, eu rebuen acidente.